Turn down for what? Velha guarda aí do Amigons BR E hoje, por coincidência, estou aqui no Amigons BR Então, você que está procurando um clã e não tem Amigons BR É um clã muito top, rapaziada Muito top mesmo, recomendo Rapaziada, ela é sem igual, mano É amizade total, moleques Então é isso daí, cola no Amigons BR Luciano Sam vai estar lá esperando por vocês Pra aceitar vocês lá, beleza? Então é isso daí, rapaziada Ah, eu vou passar lá também, hein Vou passar lá também Rapaziada, é o seguinte, o Sam me falou Cara, eu estou com vários baús aqui Eu quero que você abra Porque eu estou precisando ganhar a minha última lendária Vou mostrar pra vocês a lendária que ele não tem É simplesmente o cemitério O cemitério ele não tem ainda E ele falou, cara, se der uma zica e não vem cemitério Se vier princesa, já está muito bom Aí eu vou passar lá pro nível 2, vai ser muito top Mas o meu objetivo pra ele é conseguir a última carta do jogo pra ele aí Por enquanto, né? Que é o cemitério, rapaziada Então nós vamos abrir aí Baú lendário, baú gigante Baú épico e baú mágico Além do baú de ouro e dos baús grátis Então vamos lá Chega de mais delongas Não me venham com papagaiadas Supercell, eu quero cemitério, irmão Então vamos lá Partiu Vamos lá Vamos cemitério na conta do Sam, moleque Eu quero cemitério pro Sam Vamos lá Vamos abrir aqui o baú Primeiro baú, baú grátis Vamos lá, vamos com tudo É isso aí, mini P.E.K.K.A. mais goblins lanceiros Mais um baú grátis Então vamos lá 38 de ouro mais um mini P.E.K.K.A. mais Um esqueleto aí, nove caras de esqueleto Mais um golem Muito legal, rapaziada Muito legal Então vamos lá, rapaziada Vamos abrir os outros baús Agora vamos de baú da coroa Rapaziada Baú da coroa Vamos lá Partiu 5, 7, 3 de ouro Mais 3 gemas Mais 3 mosqueteiras ali 2 cartas Mais Torre Inferno A outra Esqueletos 67, mano E a última carta Bruxas É isso daí Vamos lá Vamos para mais um baú Vamos agora de baú épico, mano Vamos de baú épico Que vai que Pegam umas cartas épicas Muito legais Espelho A outra carta aqui Bebê dragão Duas cartas Muito Essa carta é muito forte, mano E agora tem uma carta aqui Muita carta dela 7 lançadores Com certeza aí Viriam muitas cartas Dá para ele passar para o nível 3 aí, mano Bom Agora o negócio começa a ficar sério Porque agora começam a aumentar as chances Mesmo que poucas ainda tem muita chance, rapaziada Vamos lá É, ficou meio confuso Mas aí deu para entender Vamos lá Baú gigante Agora vamos abrir no baú gigante aqui Para o Sam 1986 de ouro Mais um guarda Mais 30 corredores, mano 30 corredores Uma carta muito top E a última carta Cavaleiro 273 cavaleiros, mano É muito cavaleiro Bom Agora temos duas Dois baús aí Uma é lendária Tranquilo E o outro seria muito top Se a gente conseguisse uma carta lendária Seria duas cartas lendárias para o Sam Você vai ficar muito feliz, mano Bom, vamos lá Vamos abrir aí o baú mágico do Sam E vamos ver o que vai dar Vamos lá Vamos lá Partiu Vamos lá 7 cartinhas ali ainda 7, 7, meia de ouro Mais a próxima carta é choque 6 cartas Mais 34 servos Essa é uma carta muito boa também Outra carta é 47 bombardeiro Mais 7 mini peca, mano Uma carta muito top também Mais 3 cartinhas ali Vamos lá, mano Vamos lá, mano Vamos, vamos, vamos 8 bola de fogo, mano Vamos mais uma cartinha 8 coletores de elixir E a última carta Golem 4 golems Nossa Só faltou uma Uma para evoluir para o nível 4, mano Bom, não veio lendária aqui Nós vamos ter aí que tentar uma carta lendária Nesse baú lendário E conseguir aí, se Deus quiser, um cemitério Então vamos ver aí o que vai ser Qual vai ser a carta lendária que vai vir aí para o Sam Tomara que seja o cemitério Vai ser muito legal se for Bom, vamos lá Cemitério ou princesa Ele falou que ficaria muito feliz Ele disse que não quer o tronco Que só eu que fico feliz por tronco Como vocês falaram aí nos comentários Nos vídeos anteriores Bom, vamos lá Chega de conversa Vamos abrir aí o baú lendário Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos que vamos Partiu Meu Deus Vai Partiu Lenhador Lenhador Uma carta muito top O Lenhador Ganhamos o Lenhador Uma carta lendária Para o inscrito, mano Para o Sam Meu brother Sam O Lenhador Não veio dessa vez A princesa Não veio O cemitério Mas Beleza Veio o Lenhador E ele vai botar para o nível 2 O Lenhador Aí dá para fazer estratégias muito loucas Com o Lenhador Rapaziada Bom, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham curtido Se você curtiu Já mete aquele like aqui embaixo Para fortalecer E tá vendo esses dois vídeos aqui no canal? Esses dois últimos vídeos Do canal Estão aqui Só dá uma olhadinha Clica nele se você não viu ainda Esse outro logo que tem aqui do lado É para você se inscrever Caso você ainda não seja inscrito Não perca tempo Se inscreva agora Não deixe de fazer parte Da família Bruno Clash Então é isso aí, rapaziada Espero que tenham curtido o vídeo Obrigado, Sam Tamo junto É nóis Fui Tchau Tchau Tchau